Essa é a Tartaruga Marinha BR-83261. Mas para facilitar, vamos chamá-lo de Josias. Josias teve uma vida difícil. Para se esquentar, Josias vem em um ponto aqui em Serra, no Espírito Santo. A água aqui é até 3 graus mais quinta, como permite o artigo 16 do capítulo 2 da Resolução 430 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O Conama. Por que a água aqui é mais quente? Josias não sabe. Mas hoje, no terceiro programa do Água Corrente, nós vamos descobrir. Olá, eu sou Valmir Pedrosa. Você sabe que o consumo de água na indústria só perde para o da agricultura? E a maior parte é destinada à fabricação de bebidas e alimentos. A água na indústria alimentícia é fundamental, devido às várias funções que desempenha. Ela pode ser usada como ingrediente, como veículo na incorporação de ingredientes, como agente de limpeza ou fonte de resfriamento e aquecimento dos produtos. Por exemplo, como na cana-de-açúcar. Na indústria, essa água é usada como lavagem da cana, nos cozedores, nos condensadores, na destilação ou mesmo no resfriamento de equipamentos. De forma que a indústria da cana-de-açúcar, que produz etanol, açúcar ou bioeletricidade, depende fundamentalmente da água. Hoje em dia, felizmente, em grande parte do Sudeste, o corte da cana é mecanizado. O fato do corte ser mecanizado impede que a cana toque no solo. Então, a cana chega mais limpa ao parque industrial. Portanto, é dispensada a lavagem da cana ou mesmo muito reduzida. De maneira que a produção é mantida com menos consumo de água. E essa quantidade total de água doce, usada diretamente ou indiretamente, na produção de algum alimento ou bem de consumo, é chamada de pegada hídrica. Praticamente tudo que existe hoje consumiu água em alguma ou algumas etapas de sua produção. Melhorar os processos de produção para usar água de forma mais eficiente é um dever. E a coisa mais inteligente a ser feita, uma vez que esse recurso, cada dia mais escasso, é essencial para as atividades industriais. Se faltar água, o setor para. E o pessoal da ArcelorMittal Tubarão sabe disso há muito tempo. A água circula pelas tubulações, faz o resfriamento dos equipamentos da ArcelorMittal Tubarão, assim como o sangue circula pelas nossas veias, pelas nossas artérias, nos mantendo vivos. Então, 96% da água utilizada na ArcelorMittal Tubarão provém do mar. E dos outros 4%, que é provém de água doce, 97% é recirculada. Ou seja, é a água que é aproveitada mais de uma vez no processo produtivo. No projeto original da usina, já foi previsto que a gente ia buscar geração de energia própria. A água que a gente vai usar para resfriar, onde precisa resfriar esse processo de geração de energia, ela pode, sim, ser com a água do mar. A água do mar, essencialmente, é usada na ArcelorMittal para resfriar seu processo produtivo. E essa água não é contaminada, ela não entra em contato com o processo. De maneira que a única característica que é alterada é a temperatura. Sem aditivo químico, né? Sem que a gente tenha que fazer um contato direto. E a gente precisa devolver para o mar de maneira equilibrada. Ela entra na planta, resfria o processo da planta e volta para o mar, assim como entrou. E ela chega só um pouquinho mais agradável para as tartarugas, né? E aí o Josias se sente feliz porque tem algo um pouco mais quente que é a que ele prefere para tomar o seu banho. Grande parte do problema com desperdício de água nas indústrias está na utilização de métodos ineficientes. Por isso, a questão do reuso da água é uma questão de vida ou morte. Mas nós temos uma estação de reuso que é a ETA Reuso. Que é uma estação em que a gente coleta influentes descartados dos processos produtivos. Onde não teve mais condição de reaproveitar o influente. Porque cada área já reaproveita aqui ou lá, né? Então o que a gente faz? A gente tem uma estação de reuso. A gente coleta esses influentes num canal que fica interno. E a gente capta, faz um tratamento nessa estação. Depois de tratar dessa água, nós vamos entregar para alguns clientes. Dentre esses clientes está o alto fogo. A água é vida, tanto para o ser humano quanto para o ArcelorMittal. Não existe ArcelorMittal sem água. Daí a preocupação dela em preservar e manter sustentável as suas operações. E também contribuir de forma inteligente com o meio ambiente. Nossa ideia é diminuir o uso compartilhado com a sociedade da fonte hídrica. Esses foram exemplos de práticas inteligentes do uso da água na indústria. No próximo episódio, vamos conhecer ideias para economizar água na rotina doméstica. Até lá! A água na indústria de alimentos... Indústria, indústria, indústria... A água é fundamental devido aos vários... Na indústria de alimentos, a água é fundamental devido aos vários... Dá para pintar? A água é fundamental devido aos vários... Amém.